Oi pessoal, hoje a gente está aqui para homenagear o Cid Moreira, ele que faleceu nessa manhã aos 97 anos. O Cid estava com um quadro de pneumonia, ele estava internado na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, e por conta desse quadro ele teve falência múltipla dos órgãos. A gente recebeu essa notícia e está aqui para fazer uma homenagem a esse grande jornalista, esse ícone do jornalismo, e para a gente comentar um pouquinho sobre a história dele com a Caras e também com o jornalismo, estou aqui com o Ademir, que é o nosso diretor de conteúdo da Caras. Então, Pietra, é difícil a gente separar a trajetória do Cid Moreira da trajetória da TV brasileira e da trajetória da Caras Brasil. Ele é um dos grandes ícones da TV, ele faz parte da trajetória da TV brasileira e do jornalismo brasileiro. Está no Guinness como apresentador com mais tempo, à frente de um telejornal, que é o Jornal Nacional. São 8 mil boas-noites aí. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. E na Caras Brasil ele está lá desde o primeiro ano, tem essa capa número 5 da Caras, que é o Cid na banheira, que foi uma capa muito icônica até hoje. Ele comentava com a gente, inclusive, a gente tinha muita proximidade com ele nas festas da Caras, nas lives da Caras, e ele sempre comentou que essa foto trouxe, ele quebrou muitos protocolos, né? Porque ele vinha aí de uma época em que o jornalismo, os jornalistas eles tinham essa parcialidade, né? De trazer a notícia e de fazer o público interpretar a notícia a partir desse relato. E ele, mostrando a sua intimidade, ele trouxe um pouco... Esse contato, essa proximidade, né? Exatamente. O que não era muito comum na época, hoje a gente vive isso, né? Com as redes sociais, com a era aí das redes e dos influencers, mas o Cid quebrou esse protocolo na época. Foi um pioneiro, essa capa foi muito importante pra ele, ele adorava essa capa, ele até brincava. Ele quase foi demitido por causa dessa capa e tal. Ele falou, teve uma entrevista que ele deu pra mim, que ele falou assim, Nossa, quase que eu fui pra rua com essa capa. A Caras sempre me prestigiou. Inclusive tem uma capa da revista que ganhou o prêmio. Sabendo como é que você é importante pra gente. E quase que eu fui pra rua. Ah, você foi pra rua? Por conta dessa capa? Muitas histórias aqui com a gente. E realmente é uma capa muito importante pra gente também, né? Exatamente. 30 anos depois a gente fez uma outra capa com ele, muito icônica. E aí já o Cid Moreira na festa de 30 anos da Caras Brasil em São Paulo, entre os influencers. Então isso é legal, mostra muito a trajetória dele, o quanto ele se reinventou, né? O quanto ele entendeu o seu local aí na comunicação e o quanto ele entendeu o que ele poderia fazer. O quanto a sua voz, o quanto ele amplificaria a sua voz a partir de novos projetos. Ele narrou a Bíblia, né? Ele tem o quadro que é super famoso do Fantástico do Mr. M. Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Jabulani. Jabulani, que é um vídeo viral, né? Dele falando, então... Ele entendeu rapidamente como ele... Poderia se reinventar, né? Exatamente. Isso era o mais bacana do Cid. A gente tinha um super contato com ele por causa disso. Ele entendia a Caras como ninguém. Fez muito parte da nossa trajetória até hoje. Por isso a gente está aqui para homenageá-lo. A gente tem esses dois momentos, mas ele fez várias capas da Caras que a gente vai mostrando aí... Ao longo da programação, né? Ao longo da nossa programação. E você já entrevistou ele, né? Sim! Gente, eu estava conversando até com a Demi aqui, né? No backstage. De que ele foi o ícone, assim, que eu entrevistei... O primeiro ícone que eu entrevistei porque eu era estagiária ainda da Caras. E fui conversar com ele um pouquinho sobre... Ele estava até com um problema de saúde e aí ele estava se recuperando. Conversei com ele, agradeci a ele pelo espaço, pela oportunidade. E aí, quando eu fui entrevistar na festa de 30 anos, ele lembrou. Aí eu falei, meu Deus, o Cid Moreira lembrou de mim. Isso é... Acho que é muito importante para a gente, né? Nós que somos jornalistas nesse mundo do jornalismo. Ter o Cid como um exemplo, um ícone, uma inspiração para a gente continuar. E eu sei que, assim, ele não está mais com a gente, mas um legado lindíssimo que vai perpetuar com toda certeza. E pessoas que pretendem, né? Fazer jornalismo, pretendem entrar nesse mundo da comunicação, com certeza saberão aí quem é o Cid Moreira, né? Completamente. Fica a nossa homenagem também, a nossa solidariedade à família do Cid, à Fátima, mulher dele que trabalhou aqui na Caras, né? Então a gente queria também prestar essa homenagem, mostrar um pouco essa trajetória dele até como carinho aí, como força à família. O famoso Cidão, né? Que ele gostava de ser chamado na internet. Exatamente. Bom, gente, fica aqui a nossa homenagem, nosso carinho, como o Adê falou, né? Para a família, para a Fátima. A gente vai falando um pouquinho com vocês aí ao longo da programação para saber mais sobre enterro. A gente está sabendo que ele vai ser enterrado em Taubatec, né? A cidade natal dele. Ele falou que tem esse desejo de ser enterrado ali ao lado da primeira esposa, né? Da filha, do neto também que já se foram. Então a gente vai trazendo essas informações e também ao longo da nossa programação mais homenagens aqui para o Cid, porque ele merece bastante, né? Encerramos. Com muito. Encerramos com essas duas capas que a gente acabou de comentar. Ele na banheira e ele com os influencers, que são dois momentos muito da nossa história, faz parte da nossa história e vai ficar aí para a história da comunicação. Verdade. E aí E aí E aí E aí